Este é o novo trecho de avenida na zona leste de Terezina O prolongamento da avenida Rocine Morada está quase pronto E vai beneficiar moradores do residencial Vale do Gavião Os recursos para a execução do projeto são da Caixa Econômica Federal e contrapartida da Prefeitura Essa avenida Rocine Morada faz a ligação entre a avenida Presidente Kennedy com o Vale do Gavião Nós temos aqui vários conjuntos que foram feitos através do Mercado da Minha Vida Que vão ganhar uma artéria de comunicação com as noles da cidade de Terezina Dando uma outra saída e portanto um outro processo de valorização e urbanização de toda essa área do Vale do Gavião Como tem sido a política da Prefeitura voltada para integrar essas áreas mais distantes do centro Através de infraestrutura como avenida, ruas e até energia? Existe um conjunto de obras no sistema viário que estão sendo feitas Eu falo aqui por exemplo na zona norte, não apenas nós estamos duplicando a avenida Putivello Mas estamos também abrindo a lamida Francisco Nogueira até a chegada do Jacinto Andrade Que vai dar uma outra saída para o Jacinto Andrade Temos também em andamento obras na zona sul de Terezina Estamos refazendo a avenida em Rua de Carvalho que estava completamente deteriorada E temos vários outros projetos que estão sendo licitados E queremos fazer a implementação deles a partir do início do próximo ano A semana do prefeito Firmino Filho foi também de presença em seminário internacional O prefeito falou do projeto Lagoas do Norte para técnicos do Banco Mundial em Buenos Aires, na Argentina Existe uma grande parceria entre a Prefeitura de Terezina e o Banco Mundial Essa parceria já está consolidada no Lagoas do Norte Tivemos um financiamento por parte do banco de cerca de 30 milhões de dólares Na primeira fase, na primeira área de intervenção do Lagoas do Norte Estamos agora em negociações adiantadas para conseguirmos 80 milhões de dólares Que vão propiciar o financiamento para a intervenção ali na segunda área Na segunda área que vale da Gimburralho até o Conto dos Ios Tivemos um financiamento para a intervenção